Olá! Nesse vídeo falaremos sobre a troca de mensagens dentro do ambiente do Moodle. Estou aqui dentro da nossa sala. Existem algumas maneiras de acessar as suas mensagens dentro do Moodle e outras para enviar mensagens no Moodle. Depende também qual o perfil em que você está. O perfil que vocês estão nesse momento, vocês estão como perfil de estudante. O perfil de estudante tem um pouco menos de possibilidades. Nós veremos aqui como acessar as nossas mensagens dentro do Moodle. O que são as mensagens? É como se fosse um correio interno, como se fosse um e-mail interno do ambiente. Essas mensagens, elas são enviadas diretamente para o e-mail cadastrado do usuário. Então, se você quer conversar com um de seus alunos, você pode escolher o aluno e enviar uma mensagem de dentro do Moodle. Isso é importante para manter toda a comunicação dentro do ambiente virtual de aprendizagem da Universidade. Quando você troca mensagens sobre uma disciplina por um e-mail, ela não fica registrada aqui do seu ambiente. Mas se você manda mensagem por aqui, ela fica no e-mail e também no ambiente. Certo? Bom, então veremos aqui como que nós podemos visualizar todas as mensagens que nós temos. No momento em que você clica sobre o seu nome, aqui em cima, ao lado da sua foto, aparece esse menu e nesse menu a opção de mensagem. Certo? Quando a gente clica nessa opção, vai abrir uma página parecida com essa. Nesse caso, eu tenho aqui uma mensagem não lida. Vejam, uma mensagem enviada lá pelo professor André. E o professor André, se eu clicar sobre a mensagem, ela irá abrir, mostrará aqui então a minha foto, a troca de mensagens entre nós. E aqui a mensagem do professor André. Se eu quiser responder o professor André, eu uso essa caixa de texto simples. Vejam, aqui eu não consigo fazer nenhum outro tipo de marcação no texto. É pura e simplesmente um texto simples. Então, eu vou mandar uma mensagem para o professor André. Oi André. E... Mensagem simples. Para vocês verem que essa mensagem fica aqui na thread de mensagem. Aparece a mensagem enviada por ele e aparece a minha mensagem enviada. Eu posso apagar essa mensagem, assim como eu posso também apagar a mensagem do professor André. Se o André é uma pessoa em que eu vou manter contato, né? Eu posso também acrescentar o professor André à minha lista de contatos. Importante que eu rapidamente consiga encontrar o professor André, assim que é, quando eu quiser enviar uma mensagem para ele. Ok? Assim como eu também poderia bloquear. Certo? Bom, essa é uma forma de enviar, de visualizar as mensagens e responder as mensagens que nós temos. Se você clicar nessa caixa, você veria todas as conversas, né? As mensagens recentes, aqui na parte de mensagem. Bom, você também pode enviar mensagem para um usuário, indo diretamente no bloco de participante. Ou lá no bloco de navegação do curso, onde tem o link para participante. A gente clica em participante, aparece aqui todos os participantes do curso. Se você clicar sobre o nome do participante, leva lá para aquela página de perfil que vocês já viram aqui. E na página do perfil, tem um botão ali em cima, escrito mensagem. Se você clicar nesse botão, ele abre aqui também um pop-up para que você digite uma mensagem. E essa mensagem será enviada para o professor André. Certo? Bom, então enviei a mensagem, ela aparece e ficará então na thread de mensagens. Quando nós somos professores do curso, ele aparece um pouquinho diferente. Como professor do curso, agora eu estou no meu perfil como professor, no mesmo espaço de navegação lá dos participantes, eu consigo visualizar os participantes do curso e consigo selecionar alguns deles para enviar uma mensagem. Então, eu seleciono alguns deles e aí eu tenho um ambiente um pouco mais rico, que é esse ambiente de texto, que é esse espaço de texto do Moodle que vocês vão ver em vários lugares. Aqui você tem a opção de formatar essa mensagem enviada, pré-visualizar a mensagem ou enviar a mensagem diretamente. Ok? Bom, isso é tudo por esse vídeo. Espero vê-los em breve nos próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.